Neste vídeo vou explicar como construir um ambiente no Live Home utilizando como exemplo um cinema, vou demonstrar a construção das paredes, do tablado, como fazer um buraco na parede, como fazer um buraco no teto, como inserir os blocos do Live Home e editá-los. Vou utilizar esse modelo de uma planta baixa de um cinema que tem 42,5 m², comprimento de 7,79 m, com a largura de 5,91 m, as paredes com 15 cm, antes da porta 80 cm e uma porta de 80 cm. No corte podemos verificar a altura que tem 3 m com espessura de laje de 30 cm. A altura da porta com 2 m. Agora vamos abrir o Live Home e começar a fazer a modelagem. Abri o Live Home e vou no New Blank, vou trabalhar com a escala de 1 para 50, vou abrir o template de 1 para 50. Na parte superior em Build encontramos, construir um ambiente de uma vez só se for retangular ou quadrado, perfeitos. Vamos construir uma só parede de cada vez, construir paredes curvas. Como esse projeto é um retângulo perfeito, nós vamos utilizar a construir um ambiente de uma vez só, que é o primeiro ícone. agora vou dividir a tela, podendo utilizar a planta ao mesmo tempo que o software para conseguir modelar. Agora vou esconder a barra esquerda para ter mais espaço para modelar. Vamos verificar o comprimento e a largura, vamos em Build, escolhemos o ambiente, puxamos de um ponto a outro e vemos que começa a aumentar e marca as cotas quando você vai aumentando, quando puxa para um lado ou para baixo. Quando você soltar, na barra de edição podemos verificar a espessura da parede, que aqui é 25. E se observarmos o desenho, nossa parede temos 15. Então vamos editar para 15 cm a espessura da parede. Vindo no desenho apertando duas vezes com o botão esquerdo mouse, seleciono uma parede. Agora vamos meditar entre parede, que é 749. Vamos selecionar outra parede com duas vezes o pertangular ao esquerdo mouse e coeditar para 561, que é entre parede, como está no nosso desenho. Agora, se verificarmos escolhendo cada uma da parede, veremos que está todas elas com as mesmas medidas que colocaram. Como é um retângulo, só precisamos selecionar duas paredes e ficaremos igual. Agora vamos editar para colocar o texto. Apertamos duas vezes e escrevemos qual o nome do ambiente que desejamos. Aqui é um cinema, vamos escrever cinema. Agora vamos inserir a porta, que está a 80 cm da parede ao lado. Vamos, na barra superior, ativar a barra que desligamos. Vamos selecionar indoor e quando abrimos vemos vários modelos de porta. Agora cabe a você escolher o modelo que mais te agrada para o projeto. Eu vou utilizar esse modelo para inserir segura e arraste para o desenho. Agora vou esconder a barra lateral e vou mover para lá ou para cá até ver chegar a 80 cm. Chegando a 80 cm, vou selecionar a barra de ferramentas e editar para onde a porta abre. Ela estava para fora, vou colocar para dentro e abrindo para o lado direito. Agora vamos editar a altura. Vamos voltar ao desenho para verificar a altura. E verificamos que a altura tem 2 m. Então vou colocar... Para selecionar, temos a associação entre largura e altura. Vamos colocar a altura de 2 m e largura de 80. Agora vamos no último item da barra de edição e na parte inferior, vemos que podemos editar a altura que vamos no desenho verificar. Tem 3 m e a espessura da laje de 30. Então a espessura da laje que estava a 20, vamos botar 30 cm. Que é a espessura da laje do nosso desenho. E a altura já estava a 3 m e vamos mantê-la. Agora vamos no ícone de vista. Vamos em anotações para verificar a altura do desenho. Pontão de um ponto ao outro. E verificamos que temos 3 m conforme o desenho. Assim já temos pronta toda a arquitetura. Para fazer o trabalho, é necessário escolher qual a dimensão da sua tela para o seu cinema. E se essa tela é proporcional para o seu espaço. E também é necessário escolher qual sistema de som. Para isso, entre em contato com a nossa equipe. Nós daremos todo um apoio para ajudar a escolher o melhor sistema de som. E a melhor tela para o seu cinema. Para esse projeto, eu usei como modelo um cinema que nós já fizemos na Gênesis. Que tem 3 canais frontais com THR-69 da Origin. 4 canais som route com C-69. 4 átomos com D-89. E 2 sub-zoi. E junto à nossa equipe técnica, escolhemos uma tela de 4 m por 16 x 9. Que tem 4 m por 2,24 m de altura. Após ter escolhido o sistema de som e a tela com a nossa equipe. Agora eu vou ensinar como inserir um documento dentro do Live Home. Eu vou no ícone import, abro importar os arquivos, buscando dentro do seu ordenador. E vou usar os ângulos de som. Então, vou buscar o ângulo de som, trazer e puxar ele para dentro do desenho. Eu vou usar a tela de 4 m, como já expliquei à frente. Agora, eu tenho que construir uma Buffer Wall. Agora eu vou em Building e Building Blocks. Building Blocks é o que eu utilizamos para construir Buffer Wall, móveis ou qualquer elemento que você deseja construir, que não tenha no software. E agora eu vou puxar de um ponto ao outro. E vou selecionar e ir na barra de edição, dizer que a minha profundidade é de 50 cm. Que é a profundidade que eu vou utilizar para essa Buffer Wall. Agora eu vou puxar até onde está marcando 4 m na tela e centralizar no desenho. Assim, eu já tenho onde está o meu melhor ângulo de visão. Que eu vou utilizar como a primeira fileira, porque na parte de trás eu irei criar apenas pontronas. Não teremos sofá, só na frente. Agora eu vou construir meu tabar. Vou em Building, gosto Building Blocks e ponto de um ponto a outro. Até mais ou menos onde está marcando, onde vai ser o melhor ângulo de visão. Daqui para trás será onde eu estirar o meu tablado. E na frente, aonde quedará o meu sofá. Agora eu vou modelar a escada. Vou em Building, Building Blocks. Puxo de um ponto a outro. Vou na barra de edição, digo que a largura do meu dedal terá 30 cm. E o comprimento 1,10 m. E sua altura terá 18 cm. Seleciono o tablado de trás e digo que sua altura terá 36 cm. Agora, seleciono uma parede e vou no ícone de vista e verifico que o tablado e as caras estão prontos. Agora nós vamos colocar a Backbox no seu devido lugar. Vamos em View, acionar a barra à esquerda. E vamos pegar a Backbox e colocar os Sound Rounds e os traseiros e o Sound Rounds do outro lado. Agora, selecionamos a Backbox e desejamos e colocamos onde queremos. Vemos que ela não está no ângulo que queremos. Colocamos a zero. Damos Ctrl C e Ctrl V e copiamos para o lado onde desejamos colocá-la. Selecionamos a parede. Vamos na vista e vamos verificar as alturas da Backbox. Vamos em Anote, cotamos. A Backbox tem que estar a 1,20 m do eixo. E agora, vamos cotar a segunda e vemos que está 1,53 m. Então, vamos selecionar e colocar ela com 1 m de altura. E assim como vemos no eixo, terá 1,20 m como desejamos. Agora, iremos copiar todas as Backbox conforme fizemos nas outras primeiras. Vou fazer todo esse procedimento. Agora, vamos ver como a Backbox ficou. Vamos no último ícone à direita e vemos que a Backbox não apresenta o buraco dela. Então, vamos na vista, vamos em Builder e buscar nicho para fazer o nicho mais com o fundo. E vamos fazer o nicho do tamanho da Backbox. Fazemos nas duas Backboxes esse nicho. Agora, vamos em Planta. E quando estamos em Planta, vamos dar um zoom para ver melhor. Vemos que o nicho está menor do que a Backbox. Então, o que temos que fazer? Aumentar esse nicho. Selecionamos a Backbox, tiramos a Backbox do desenho e aumentamos a espessura. Quando selecionamos a Backbox, vemos que ela tem 13 de profundidade. Vamos fazer o mesmo tamanho para o nicho, com 13 de profundidade. E assim, colocamos a Backbox no seu local. Iremos repetir o processo em todas as Backboxes. Vamos no ícone de 3D, que nos permite visualizar a parede como um buraco da Backbox. Que assim, já vemos agora o revestimento acústico que é dentro dela. Agora, vou no ícone de onde estão os meus blocos e vou buscar as colunas que eu já modelei. Que são da Orange para colocar nesse projeto. Agora, vamos selecionar a coluna de C69 e colocar no seu lugar. Vamos na planta e colocamos ela um pouco para frente da Backbox. Vamos na vista e vemos que ela está acima da Backbox. Então, vamos puxá-la para baixo. Se não for automático, vai em elevação e abaixe um pouco. E agora, você consegue com a setinha colocar onde deseja. Assim, colocamos ela no seu devido lugar. Damos CTRL C, CTRL V e colocamos a outra angular. Da mesma forma. Assim, faremos com todas as colunas. Agora, quando for um item 3D, vemos que todas as colunas já estão dentro da Backbox. Agora, vamos colocar as colunas de teto. Eu vou dentro do meu ícone buscar o ângulo de colunas de teto que tem. Colocar no desenho. Rotacioná-lo, que ele está virado ao contrário. E colocar o sofá alinhado onde está marcando o melhor ângulo de visão. Agora, eu vou na vista, selecionar uma parede. E na vista dessa parede. E vemos que não conseguimos o sofá. Então, encostamos o sofá na parede. Agora, vamos na vista de novo. E abaixamos ele no seu devido lugar. Agora, vou colocar a Backbox onde está marcando o melhor lugar. Para frente e para trás. Vou buscando os blocos, as Backbox para colocá-las. Vou usar para D69 o modelo M. Trago e arrasto para o desenho. Vemos que está errada. Então, temos que rotacionar. Como vemos, ela ainda não está unida. Então, tem que dar Manger. Abrir o tipo de blocos e apresentações. Ele te abre uma janela em 2D e 3D. Vamos usar em 3D. E rotacionar a 90 graus. Agora, vamos colocar ela no seu devido lugar acima. Para não subir automaticamente, você tem que ir lá e ir na edição. E mandar na elevação subir um pouco. E depois você consegue colocar ela onde deseja. Vamos dar Ctrl C, Ctrl V e copiar para a lateral. Vamos a planta colocar ela onde deve ficar. Ela tem que ficar um pouco mais para frente. Então, colocamos uma e a outra um pouco mais para frente. Ele marca o alinhamento que você vê em linha roxa. Então, você pode alinhar ela por esse elemento roxo. Vamos dar Ctrl C, Ctrl V e copiar para um lado e para o outro. Ctrl C, Ctrl V e copia de novo e alinha com linhas roxas. Agora, vamos no 3D e verificamos que elas não aparecem no teto. Estão todas elas enfiadas para dentro do teto. O que temos que fazer? Fazer o buraco no teto para elas aparecerem. Então, vamos e build em. Pegamos fazer buraco no teto em retângulo. Marcamos o tamanho do retângulo, o mesmo tamanho da caixa. Vamos dar um zoom para verificar melhor e conseguir modelar melhor. Fazemos um retângulo e agora conseguimos visualizá-la como deve estar. Vamos repetir esse procedimento em todas as outras colunas. Agora, vamos no 3D e verificamos que as colunas de teto já tem os buracos no teto. E eu já inseri as colunas e as som-hounds e as traseiras, a mesma coisa. Agora, eu vou colocar a backbox das colunas frontais. Vou em view, vou de novo ligar a barra de ferramenta do lado esquerdo e vou buscar minhas backboxes. Eu, para essa, vou usar a backbox THTR e vou lançá-la no desenho. Ela vem rotacionada ao contrário. É só eu rotacionar botando o ângulo que eu desenho. Agora, eu posiciono ela no ângulo como deve ficar. Dou CTRL-C, CTRL-V e coloco as outras no seu devido ângulo. Agora, eu vou selecionar a parede e vou na parte da vista. E agora, eu vou modelar a buffer wall. Agora, eu vou selecionar a parte de baixo que a altura é 0,4. Vou para a planta, vou em building. Building blocos. Vou desenhar um novo bloco do início da buffer wall ao final. Vou dar zoom. Para aumentar esse mais visível desenho, vou selecionar o ângulo e congelar no layer. Ele me mostra qual ângulo que está eu selecionando, fechando o olhinho. Vou diminuir o bloco que fiz, só que vejo que a base está para dentro da parede. Então, puxo para frente e aumento o novo bloco que fiz. Vou selecionar a parede e em vista. No novo bloco que fiz, dizer que a largura dele agora é 4 cm. Vou colocar ele encostado à parede. Vou selecionar a base de baixo. Dá Ctrl C, Ctrl V e subir. Se ela não subir, vai em elevation, sobe um pouquinho. Coloca ela lá em cima. Vou dizer que a altura dela é 10 cm. Vou descê-la. Vou em anotações e em cota. Vou cotar de uma ponta a outra. Para descobrir a altura dessa nova ilhaga, que é 2,86 cm. Vou escrever que a altura dela é 2,86 cm. Agora vou dar Ctrl C e Ctrl V. Ele vai para o outro lado da parede. Agora vou subir as backboxes, dizendo que ela tem 1 m do chão. Então vou selecionar uma por uma, dizendo que tem 1 m. Agora vou em blocos, inserir os subs. Busco o sub e coloco no desenho. Dou Ctrl C, Ctrl V e coloco o outro do outro lado. Agora vou pegar a larga da Ctrl C e Ctrl V para que ela larga do sub. Ela me sobe porque ela não vai automático. Eu boto para 0,4 cm. Meço mais ou menos o tamanho do sub. E copio a larga de baixo. Dou Ctrl C e Ctrl V. E agora edito que ela vai ficar a 46 cm do chão. Agora vou na planta e diminuo o tamanho maior que ficou essa parte da base. De cima do sub. Volto para a vista e já está do tamanho que deveria estar. Agora vou verificar qual medida vai ficar essa meia larga que tem 42 cm. Então vou selecionar e botar 42 cm. Vou centralizar o sub. Vou dar Ctrl C e Ctrl V na ilharga. E criar para o outro lado do sub. E centralizar de novo o sub. Agora vou selecionar outra ilharga da Ctrl C e Ctrl V. E fazer as ilhargas para segurar a back box. Ela sobe e eu boto de novo ela para descer. Dou uma unidade e ela desce. Depois eu consigo puxar. E agora eu vou em anotações. E corto para saber qual altura dessa ilharga. Que é 2,40. E coloco 2,40. E vou fazendo assim com todas as outras ilhargas. Dando Ctrl C e Ctrl V. Dou Ctrl C e Ctrl V na base para criar a base de baixo das colunas. Vou Ctrl C e Ctrl V também para criar o topo das colunas. Vou dar Ctrl C e Ctrl V para criar as outras ilhargas. Esse processo eu faço em todas. Depois disso vou selecionar todas as ilhargas. E colocar que a profundidade dela da parte de cima é menor que a de baixo com 20. Então seleciono e coloco todas tem vinho. Vou a planta. Dou zoom para visualizar melhor as ilhargas e as colunas. Agora vou na setinha e coloco todas as modelas que eu selecionei para trás. Faço o mesmo procedimento para a parte das ilhargas. Seleciono todas elas. Inclusive a coluna. E vou puxá-la para trás. Colocando o seu devido local. As colunas ficaram para trás. Então tenho que puxá-las para frente. Vou criar agora as ilhargas da parte de baixo. Dando Ctrl C e Ctrl V. Assim terminamos o modelar da parte estrutural do cinema com as colunas e a buffer wall. Música 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 Música